Com muita coisa fiz o meu poema. Rasguei retratos, abri um poço na planície. Habitei muitos cadernos, fui à guerra e morri. Fui à guerra e voltei. Com muita coisa fiz o meu poema. Mané, onde ficaste o meu primeiro verso? Mané rimava sempre com porquê. Porquê? Minha tia morreu devagar, devagar. Nesse dia aprendi o substantivo. Morte. Com muita coisa fiz o meu poema. Meu pai tirava lixo e um sonho do nariz. Meu pai foi sempre um poeta em volta de um poema que nunca apareceu. E agora eu tiro dos minutos versos como o meu pai tirava do nariz um sonho e lixo. Com muita coisa fiz o meu poema. Algumas eu não digo para que dizê-las. Por exemplo, rimava estrelas ou porcelas. Nas rimas era livre. Vieram prender-me. Prendê-las. Descobri outra rima para estrelas. CELAS. Com muita coisa fiz o meu poema. Campainhas noturnas. Porque me não chamam. Meus amigos assobiavam sempre à meia-noite. Coimbra era uma Europa cheia de comboios. Campainhas noturnas. Porque me não chamam. Com muita coisa fiz o meu poema. Parti vestido de soldado. Eu vi Lisboa cheia de lágrimas. E um avião ficou por muito tempo voando entre lágrimas e nuvens. Minha amada chorando no aeroporto triste. Com muita coisa fiz o meu poema. Meu amigo morreu. Já disse como foi. A mina rebentou. Meu amigo ficou com as tripas de fora em cima de uma árvore. Aprendi na terceira pessoa o verbo. Morrer. Com muita coisa fiz o meu poema. Eu vi o meu povo com as mãos cheias de sangue. Mas isso foi demais. E tive de aprender na primeira pessoa o verbo. Matar. Desde aí. Há certos adjetivos que me doem muito. Com muita coisa fiz o meu poema. Não vou dizer o tempo que demora um verso. Como dizer-vos, por exemplo, o tempo com as chaves metálicas batendo na minha cela. Que depois rimei com a estrela. Com muita coisa fiz o meu poema. Cidade. Já rimei com a liberdade. Muita coisa aprendi desde esse tempo. Liberdade. Rimei depois com estrela. E cela. Tristeza fiz rimar com alegria. O meu poema rimou com a minha vida. Como quem se despede, eu fiz o meu poema. Manuel Bandeira diz como quem morre. Eu digo como quem peleje e por cantar não morre. Como um violino entre um abuso e a morte. Como quem arde. Não está mal. Ou como quem acende. Eu próprio me apaguei algumas vezes. E sempre me acendi com o meu poema. Os soldados sentavam-se ao redor da lenha. Como falaram-lhes. De repente eu disse. Camaradas. A pátria somos nós. E os soldados calavam-se ao redor da lenha. Então eu disse. É o tempo da Vindima. José. Quantos almudes lá na tua aldeia? Na minha aldeia o meu patrão faz mil almudes. José. A pátria somos nós. Entendes? E os soldados calavam-se ao redor da lenha. José. Nas tuas mãos começam todas as Vindimas. Da cor do sangue é a cor do vinho. Entendes? O meu poema acendeu-se no cimo da lenha. Alguém cantou. A pátria somos nós. Com muita coisa eu fiz o meu poema. Aprendi-o no vento. Aprendi-o no barro. Sobretudo na rua. E nalguns livros também. Porém, foi junto aos homens que aprendi como as palavras são terríveis e sagrados. Aqui vos deixo o meu poema. Aqui vos deixo cidade a não rimar com liberdade. Liberdade a rimar com estrela. E cela. Meu poema a rimar com minha vida. Aqui vos deixo tal como sei. As coisas com que fiz o meu poema. Aprendi-o no vento.